Life Mundial FM Todo mundo está se reinventando, todo mundo está reinventando as suas realidades, sem exceção. Eu estou atendendo agora, coisa que eu nunca imaginei um dia atender, pelo Skype, pelo WhatsApp, pelo Zoom, dar curso por Zoom, dar curso pelo Skype, são outras realidades. Mas nós temos que fazer essas realidades acontecerem aqui e agora. Não existe distância a mais. Tudo é aqui, ali, do lado, e já está acontecendo. As notícias são agora, no instante. Ao mesmo instante que você tem uma notícia do outro lado do mundo, você já está sabendo aqui e agora. Então, isso é a tecnologia. Isso foi urano. Você viu que as mudanças referem-se ao planeta urano, né? E urano está concretizando todo mundo. Está em touro. Urano está em touro e está falando assim, vocês vão mudar? Não, se não vai mudar, eu vou mudar vocês, né? Aí está, olha só que interessante, tudo em signo fixo, né? Fixo. Urano está em touro, né? O Saturno está em aquário, que é fixo também. Então, todas essas realidades, Saturno vai te cobrar tudo aquilo que você não fez. Todas aquelas realidades que ele é o senhor do tempo, ele vai te cobrar. Aquilo que você não conseguiu realizar em Capricórnio, que ele ficou até o ano passado, né? Até o início desse ano, ele estava ainda em Capricórnio, né? E agora ele está em aquário, mas está retrógrado, gente. Então, aquilo que você não conseguiu realizar, agora vai voltar para Capricórnio e vai entrar em contato com você novamente, sabendo assim, o que você não concretizou? Então, nos dois signos, interessante que é nos dois signos, eles são domiciliados, né? Então, Saturno, o domicílio dele é Capricórnio e um co-regente também de aquário. E aquário, olha que interessante, aquário é o regente de touro, né? Então, de touro não, de urano, né? Quem rege o aquário é o urano, que está no signo fixo. Aquário A e signo fixo, touro. Então, você imaginou os desafios que nós todos estamos vivenciando agora? Realizando agora todos esses desafios, todas essas realidades assim, é forte, né? Forte, mas nós temos que assumir todas as nossas responsabilidades e ver o que vai acontecer. Sem medo, sem medo. Acreditar, colocar um foco, colocar mudanças na sua vida, claro, você tem que mudar. Faz parte agora da nova, da nova realidade e mudanças, muitas mudanças na vida de cada um. E ele percebe o tanto que hoje em dia é o que a gente tem que fazer. Nós somos, ultimamente, nós somos escravos, né? Somos presos dentro das nossas próprias casas, né? E o que todo mundo está fazendo agora? Mexendo consigo mesmo. Está aprendendo a conviver consigo mesmo o tempo todo. Tem muitas pessoas sós, que vivem sozinhas, que estão em conflito consigo mesmo, que não estão conseguindo. Muita gente adorava, não conseguia ficar dentro de casa, saia, passeava, ia no barzinho, fazia um monte de realidades lá externo, realidades externas. E agora são obrigadas a conviver internamente com cada um. As mesmas coisas são os maridos e as mulheres, né? Os casais, que agora são obrigadas a conviverem juntos. Às vezes o marido fugia de casa e não conseguia ficar dentro de casa, mas agora é obrigada a ficar dentro de casa, não tem solução. Às vezes a mulher trabalhava o dia inteiro, não sabia fazer nada dentro de casa, agora é obrigada a fazer as coisas dentro de casa. Então, você percebeu como mudaram os paradigmas? O que acontecia? Muitas vezes os casais deixavam os filhos, né? Para que as escolas educassem, né? E hoje não. Hoje o casal é obrigado a conviver com os filhos. E aí vê que aquele filhinho, né? Aquele que ele criou com tanto amor, com tanto desmerilho, não é nada daquilo que ele imaginava que fosse. Criou com muita manha. Hoje em dia as crianças não têm respeito. Muitas deles não têm respeito. Mas agora vão aprender a ter, porque os pais agora são obrigados a educá-los. Ou educas, ou eles vão bater nos pais, né? Que é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes eu vejo o tanto que os filhos sem referência, porque as crianças elas precisam de uma referência de casa. É isso que as pessoas não entendem. Não é escola que vai dar educação, são os pais que dão essa educação. Então, agora está tudo isso. Então, eu vejo essa situação como positiva. Positiva em muitos aspectos. As pessoas estão aprendendo, estão se reeducando, se reestruturando e tentando dar novas diretrizes nas suas vidas com novas realidades. O que eu tenho que fazer para eu conseguir sobreviver? Porque tem muitas pessoas desempregadas. Aí já está o lado negativo dessa situação. Tem muita gente desempregada. Tem muita gente que está sem recursos financeiros. Estão todos angustiados. Todos com sufoco, né? Um sufoco danado. E não conseguem conversar com ninguém. Então, é nesse aspecto, nessa hora que eu falo. Precisando de um apoio, de algo para conversar, que é o que a gente mais precisa, gente. É conversar. A gente, às vezes, precisa colocar para fora. Precisa se permitir. E na psicanálise, eu trabalho com esse lado dessas angústias que está todo mundo vivenciando agora. Além de tudo, eu trabalho com esses aspectos da astrologia, né? Sou astróloga. Eu trabalho com esse lado da astrologia. Adoro a parte astrológica da consciência, consciencial, né? Astrologia é consciencial. Eu trabalho com a consciência do ser humano, com a realidade individual do ser humano. Porque, enquanto o ser humano não aprender a ter consciência de todos esses aspectos, ele não vai mudar. E ele tem que mudar. Eu vou falar uma frase que é bem conhecida aqui na rádio. Nada muda se você primeiro não mudar. É uma realidade. A primeira situação, quem tem que vivenciar é você. Você tem que aprender a conviver com você, aprender a se conhecer, autoconhecimento.